Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juan, sou design gráfico e publicitário E no vídeo de hoje eu vou criar uma marca do zero Bom, para fazer essa marca eu fui no site da Kifob E peguei um briefing, me basei em mim para fazer esse vídeo Eu escolhi a marca Fine Sweet É uma marca de doceria, com uma pegada mais vintage Mas também tem que ser moderna, com um público-alvo de homens, mulheres e crianças Para fazer a parte visual da marca eu optei por uma base mais tipográfica E não um ícone ou símbolo Eu peguei várias fontes, me basei nelas e modifiquei Para fazer a parte visual da marca E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Eu me basei bastante no Brief, mas não fiquei totalmente preso nele. Eu quis fazer uma coisa mais alegre, uma coisa mais divertida, sem ficar preso tanto no passado, tanto no vintage. E optei por cores mais vibrantes, vermelho, azul, amarelo. E também uma coisa mais moderna no partner. Amém. 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 Bom, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado do resultado final. E deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, galera.